Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje eu vou testar com vocês a coleção bonita, a coleção da Juliette com a Avon. Gente, e aí, será que os produtos são bons? Será que vale a pena? Tudo isso vamos ver juntos aqui então nesse vídeo. Mas antes já queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, eu tô sempre por aqui trazendo as novidades da beleza pra vocês. Também já deixa o seu like pra não esquecer depois e compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que também tá curiosa pra testar essa coleção. Vamos lá? Bom gente, então a Juliette lançou ali a sua coleção com a Avon, né? A coleção bonita da Avon. E ela lançou ali uma coleção com vários produtinhos e eu comprei toda a coleção pra mostrar aqui pra vocês, pra gente testar juntas e saber se os produtos são bons, se eles valem a pena. E gente, eu só não comprei os esmaltes da Juliette, mas todos os produtos de maquiagem eu comprei, tá bom? Por eu ter comprado a coleção inteira, eu ganhei essa necessaire que eu achei muito, muito fofa. É nessa identidade visual da Juliette, que é preto com branco e tem esses cactos em rosinha, né? Eu achei muito fofa a identidade visual. E vou abrir pra mostrar pra vocês os produtos então que eu comprei. Bom gente, então essa coleção é composta por uma paleta de sombras, tá? Então essa paletinha aqui de sombras. Uma paleta também de blush e iluminador. Então um duozinho de blush e iluminador. Batons líquidos mates. Eu acho que se não me engano são três cores do batom, tá? Eu comprei uma cor só. E eu achei bem legal, nem tirei o plástico porque eu achei bem legal que ele é personalizado. Já mostro de pertinho pra vocês. E também uma caneta delineadora, né gente? Porque Juliette ali fez sua marca registrada com seus delineadores lá no BBB. Então gente, vou mostrar aqui pra vocês. Vamos começar a fazer essa maquiagem com a pele, né? Então com a paletinha, o duo de blush e iluminador. Então vou começar com a pele que só tem um produto e depois a gente já passa pros olhos. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, a embalagem. Eu achei muito fofa, tá? Essa identidade visual eu achei um dos pontos altos da coleção. Então ela vem assim, ó. Ela é branquinha, então tem esses desenhinhos. Uma coisa meio cordel, né? Tipo um desenho meio cordel e tal. Aqui então tem o logo, né? Bonita com um cactuzinho aqui dentro. Eu achei muito, muito fofa a identidade visual. Um dos pontos altos mesmo. Então gente, a paletinha vem assim. Ela é em papelão, sabe? E ela vem com os mesmos desenhinhos, muito fofos. Então vem a caixinha e a paleta. E quando a gente abre, então, ó. Ela não tem espelho, tá? Ela tem essas dicas de como usar, que eu achei bem legal também. Então tem aqui as dicas onde você pode passar o produto e tudo mais. E aqui então o duo de blush e iluminador. O blush é esse rosa bem fortão. E o iluminador é um iluminador mais champanhe, tá? Pelo que parece. Então pra vocês verem aqui o brilho, né? Do iluminador. O blush também parece ser mais cintilante. E a gente pode usar então o blush sozinho e depois o iluminador. E eu acho que também você pode vir misturando pra fazer um blush iluminado. Vou fazer só um swatchzinho aqui pra vocês, nem toquei. Então o produto é assim, ó. O iluminador parece ser bem bonito e o blush parece ser bem, bem pigmentado. Aqui então nas dicas, gente, ele fala do blush. Aplique em movimentos circulares no alto da massa do rosto, enquanto você abre no sorriso que te deixa mais bonita. Iluminador. Para um brilho natural, aplique suavemente abaixo das sobrancelhas, acima do blush na ponta do nariz e no V acima dos lábios. Quero iluminar mais, também aplique no centro da testa e no queixo. E daí, para jogar na tendência, você pode misturar os dois juntos e aplicar. Aí depois ele fala também, maquiagem não tem segredos, nem regras de uso. Experimente sem medo de errar e use do jeito que você se sente mais bonita. Eles quiseram economizar ali na embalagem, não colocando no espelho, mas colocaram um cardzinho pra explicar, né? Uma coisa bem de maquiadora. Achei bem a carinha da Juliette, você ter um manualzinho de como usar o produto. Então eu vou pegar aqui primeiro o blush, tá, gente? Bom, na primeira pegada achei que não veio muito, vamos pegar novamente. Eu fiquei com medo de ser chinelado, né? Bom, gente, então esse foi o resultado do blush. Então, de primeiras impressões, gente, não amei esse blush, tá? Eu achei ele difícil de aplicar. Ele pega em uns lugares, parece que ele pegava mais nessa parte de cima e aqui no meio não pegava. Achei ele meio dificinho de aplicar, sabe? Não achei que é uma coisa super fácil de você aplicar e ele ficar uniforme. Agora vamos para o iluminador. Gostei bastante desse iluminador. Eu achei ele bem bonito, bem delicado. Ele não é aquele iluminador super holofote, sabe? Super, super power. Mas eu acho que ele brilha bonito, ele brilha chique, sabe? Não tem muita partícula de brilho, uma coisa mais um reflexo. E eu não sei se é impressão minha, mas eu achei que ele tem um subtom mais rosado. Não sei se é porque eu coloquei em cima do blush, né? Pode ser isso também, o blush pode ter transferido a cor para o iluminador. Mas eu achei que ele tem um subtomzinho mais rosado. Agora eu vou só misturar os dois juntos para a gente ver se esse blush iluminado fica um pouco mais bonito do que o blush sozinho, tá? Pronto, gente. Então eu apliquei só mais um pouquinho de blush com o iluminador junto. Eu acho que eu gostei mais do que só do blush sozinho, porque tem essa cintilância. Vamos então para a paletinha de sombras, gente. Então a paletinha de sombras, confesso que achei ela bem pequenininha. Tava esperando uma paleta maior, porque se eu não me engano ela tem seis ou oito tonalidades, tá? Então ela vem assim, muito fofa. E assim como o do de blush, ela também vem nessa caixinha, né? Então a paletinha vem assim, gente, e ela tem seis tons, tá? Então os tons são assim pequenininhos e eu vou falar de cá pra cá os nomes deles, tá? Creme serena, cobre sonhadora, rosê vitoriosa, bronze iluminada, malva amostrada e marrom arretada. Então eu gostei que tem esses nomezinhos que remetem bem a Juliette e vem então seis sombras, tá? O que eu gostei dessa paletinha é que a gente tem tons mais cintilantes, tons mates e também um tom clarinho pra gente brincar ali e colocar no cantinho dos olhos. Enfim, dá pra criar um olho bem completo com essa paletinha. Aqui, assim como naquela outra paletinha, não tem espelho e tem aqui algumas opções de como você pode usar a sombra que eu achei bem legal também. Então aqui ele mostra, né, ó, ele mostra onde você vai aplicar as sombras e também mostra aqui os looks que você pode fazer. Então tem aqui o look sonhadora, amostrada e arretada. Então talvez seja o sonhadora seja uma coisa mais clarinha, o amostrada um pouquinho mais e o arretado num look mais escuro. Temos aqui uma sombra roxa, né, gente, sombra roxa, aquela polêmica, vamos ver se essa sombra roxa vai pigmentar. Sombra roxa não é fácil, tá? E vou tentar fazer um look aqui misturando esses tomos, vamos ver o que que dá, tá? Não pensei muito no que fazer antes de gravar esse vídeo. Então, gente, eu vou começar aqui com essa sombra mais clarinha, a creme, fazendo um côncavo geral, só pra dar uma selada nessa minha pálpebra que tá com corretivo acumuladinho. Estou aqui com o meu espelhinho de centavos, porque não temos espelho na paleta, gente, então vai ter que ser o espelhinho de centavos. E eu vou fazer só um esfumadão geral, pronto, então só pra selar. Agora, gente, eu vou vir colocando um pouquinho, eu vou vir colocando essa sombrinha, a roxinha, tá? Vou aplicar a roxinha mais aqui no cantinho externo dos olhos e vou fazer tipo um esfumado pra fora. Vamos ver o que que rola com essa roxinha, né? Gente, não é por nada não, hein? Mas essa roxinha entregou, não tava esperando por isso. Pisou na sombra da Nina Secrets, na paletinha roxa da Nina Secrets, gente, que eu tive muito problema com ela, quem assistiu meu vídeo sabe. Então, achei que a Avon entregou o roxinho assim, um roxinho bem legal. Eu estou, só pra avisar vocês, gente, que eu tô com escassez de pincel nesse vídeo, então talvez não fique assim o esfumado mais bonito do mundo pelas minhas ferramentas, porque amanhã eu vou atender um monte de gente, eu precisei usar todos os meus pincéis, então todos eles foram pra lavar, estão lavando, estão secando, e eu separei aqui alguns poucos pra gente fazer esse olhinho. Então, ainda mais por meu pincel não ser a melhor coisa do mundo, eu achei que o esfumado ficou bem bonito com esse roxinho, eu gostei real dele. Agora, eu vou só escurecer um pouquinho esse olho, tá? Com essa sombra um pouco mais escura, né? Esse marrom um pouco mais escuro. Ele é um marrom escuro meio frio, assim, tem um súbito mais acinzentado, mais esverdeado. E eu vou colocar só aqui, ó, nesse cantinho, só pra gente fazer um... Mas pra testar a sombra, porque depois a gente vai ver que o delineador vai acabar escondendo um pouco esse esfumado. Gostei também desse outro tom, gente, escureceu ali na medida certa, se mesclou bem com o roxinho. Agora, vamos então testar os tons brilhantes, porque os mate, eu aprovei, tá, gente? Aprovei. Vou usar... Eu vou usar primeiro esse roxinho, tá, gente? Porque, enfim, porque estamos aqui nessa vibe roxo. Então, eu vou usar, ó como ele é. Ele tem uma coisa meio metalizada, gostei. Gostei aqui no dedo, vamos ver no olho. Então, ó, gente, achei bonita também a sombra, brilhou bastante. A transferência foi bem legal do dedo pros olhos, e ela não é uma sombra, assim, super, super brilho, sabe? Então, ela tem um reflexo mais... mais... um brilho elegante, vai, digamos assim. Vou passar agora essa outra sombrinha aqui, que é um cobre, né? Vou passar aqui embaixo, essa parte de baixo dos olhos, só pra gente ver como é que ela é. Não sei se vai aparecer muito. Essa é um cintilante bem descratinho, tá, gente? Então, ela é bem só pra fazer um pontinho de luz, assim, não é um super brilho como a primeira, né? Esse roxinho que a gente colocou, que tem um pouquinho mais de cintilância. Agora, eu vou pegar, então, essa última sombrinha aqui, essa mais rosadinha, pra colocar bem no pontinho de iluminação também aqui. E pronto, gente. Então, look dos olhos aqui, só com as sombras finalizado. E eu só usei um pincel, hein, gente? Um pincel e meio, vai. Eu usei um pincel com duas partes. Um pincelzinho pequeno e um pincel grande pra esfumar. E um pouquinho também desse outro pincel, só pra dar uma esfumada geral. Enfim, pra tirar as marcações, um pincel mais limpinho. Vamos agora, então, para o delineador. Tô até com dó de passar o delineador nesses olhos, gente. Confesso que eu sou fã, assim, de ou colocar a sombra como a estrela, ou colocar o delineador como a estrela, sabe? Então, normalmente, quando eu faço um delineadão, eu gosto de fazer um delineadão só ele, assim, e colocar no máximo um brilhinho. E quando eu faço um olho esfumado assim, gosto de passar uma máscara de cílios e fechou. Não gosto de usar o delineador. Mas vamos, então, pra experimentar, né, o delineador Juliette, eu vou fazer um delineado bem fininho, tá? E vou fazer aquele cantinho também que a Juliette gosta. Então, antes de abrir aqui a caneta, deixa eu mostrar pra vocês esse... como é que é o plastiquinho dela, né? Que ele é personalizado, eu achei bem, bem legal. Então, a caneta é assim, gente. Eu achei a coisa mais fofa também. E a tampa é roxinha. Gostei bastante da identidade visual dessa coleção, gente. Achei muito, muito fofa. Vamos, então, ver a pontinha, ó, gente. A pontinha dela parece uma ponta bem legal pra delinear. É uma ponta alongada, né, mas bem, bem fininha. Vou fazer aqui um swatchzinho da caneta pra vocês verem como é que ela é, ó. Ela é bem, bem pretinha. E depois eu passo uma água pra gente ver se ela é resistente à água e tudo mais. Ela tá secando aqui e tá ficando mate. Então, ela tem esse efeito de mate, não fica aquela coisa acetinada. Vamos, então, colocar, fazer o nosso delineadinho aqui, gente. Pronto, gente. Então, olhinhos aí finalizados com máscara de cílios. E agora a gente vamos para o batom, tá? Esse batom também que ele também vem nessa identidade visual, bonitinha, o plastiquinho, né? E tanto o... Depois eu vi, gente. Tanto o delineador quanto o batom são da linha Power Stay 24 horas. Então, aquele que promete durar muito, muito, muito. Vou abrir, então, o batom, tá, gente? Eu comprei, gente, um batom vermelho. Tinha vermelho, nude e rosa nessa coleção da Juliette. E eu pensei nela lá no BBB, que aquele batom vermelho dela era maravilhoso também da Avon, tá? Eu achava lindo e daí eu comprei o vermelho. Enfim, vou usar um pouquinho. Então, gente, ó, o batom também vem na mesma identidade visual ali do delineador. Quando a gente abre, então, é um batom vermelho que, se eu não me engano, tem um subtom rosado, tá, gente? A gente consegue ver por aqui, tá vendo? É um aplicador bem diferente, ó. Ele é bem fininho e ele tem uma pontinha assim. Gostei. Achei interessante. Bom, gente, então, a make usando a coleção da Juliette ali com a Avon ficou assim. E vamos, então, às minhas considerações finais sobre os produtos, gente. Começando com o primeiro que eu apliquei, né, que é o duozinho de blush e iluminador. Não acho que vale o preço, tá, gente? O preço da coleção da Juliette, dos produtos assim, ele tá mais rogadinho, tá? Se eu não me engano, esse duozinho custou por volta de uns 60 para 70 reais. Vou deixar certinho o valor pra vocês, tá? A embalagem é linda, a identidade visual é linda da coleção inteira, mas eu não gostei muito desse blush, gente. Se o blush fosse melhor, eu até gostaria do duozinho pelo iluminador, porque o iluminador eu achei bem, bem bonito. Acho um blush bonito, uma tonalidade de blush bonita, mas eu achei ele difícil de aplicar, não achei que ele ficou completamente uniforme. Já o iluminador, eu achei ele muito, muito bonito, tá? Eu gostei bastante, ele fica uma coisa delicada, fica forte, mas não tão forte, fica delicado. Gostei do iluminador, mas não acho que pelo preço vale você investir nessa paleta, tá, gente? Eu acho que a gente consegue achar infinitas paletinhas ali melhores do que essa, apesar dela ser muito, muito fofa. E num primeiro momento eu achei ela bem pequena, tá, gente? É que como eu paguei mais caro nesses produtos, eu achei que ia vir um produto maior. E quando chegou assim, eu até fiquei, nossa, mas tão pouco por tão caro. Mas no fim eu gostei dos produtos serem pequenininhos, porque você consegue guardar em qualquer lugar. Mas enfim, não compraria novamente essa paletinha aqui, tá bom? Vamos agora então para a paleta de sombras, gente, que essa daqui me surpreendeu, viu? Ela também tá custando nessa faixa de uns R$70, não é a paleta mais barata do mundo. A identidade visual dela também é linda. Eu gostei, apesar de não ter espelho, eu preferia que ela tivesse um espelho aqui, eu gostei da solução que eles fizeram de trazer esse card com as informações. Deu uma amenizada nessa faixa do espelho, tá? Eu achei criativa essa ideia de colocar aqui o modo de uso. Gente, gostei muito dessa paletinha, tá? Também foi a mesma coisa. Quando eu olhei pra ela, eu fiquei, gente, eu paguei R$70. Essa daqui foi tipo de R$70 pra R$80, se eu não me engano, tipo R$77. Não sei se eu tô muito louca, tá, gente? Mas eu acho que foi isso. E quando eu olhei ela tão pequenininha assim, eu fiquei, gente, como assim? Eu paguei R$80 numa paleta pequena desse jeito? Mas no fim eu gostei, porque eu gostei que ela é bem compacta. Então ela é uma paleta que você pode levar assim, tipo, pra viajar, sabe? Uma paleta pra você levar na bolsa. Então eu gostei muito da proposta dela. Os tons dela são muito fáceis de usar, gente. Não tem um tom que, tipo, fica meio aleatório na paleta, sabe? Você consegue usar todos eles juntos. Eu gostei muito, eu gostei muito das sombras mate. Gente, essa roxinha aqui, ó, palmas pra ela. Me surpreendeu muito. Eu já tava olhando assim pra essa paleta e falei, Vixe, essa paleta aqui não vai dar nada. Não prometeu nada e entregou tudo. O roxo, ele é bem pigmentado. Você consegue deixar ele bem roxão. Ele esfuma também com bastante facilidade. Enfim, gente, gostei demais, tá? Gostei demais. A tonalidade do roxo é linda. Aqui ela parece um roxo um pouco mais fechado. Mas ele é um roxo que ele puxa pra esse... Igual o tom da minha blusa, né? Ele puxa pra um subtom mais rosado, que eu gostei bastante. Esse tom é mais escuro. Ele fica realmente mais escuro. Ele não... Os dois aqui não se fundem, sabe? Você consegue ver realmente a divisão de cada tom. Esse tom brilhante é muito lindo. Ele fica tipo um glow bonito, assim. Não é aquele tom super chamativo, mas fica um glow bonito. E a gente tem tons também pra quem não gosta de um... Pra quem é mais basiquinha, sabe? Prefere um olho sem um brilho tão forte. Igual esse. Então a gente tem esse tom, que ele é um pouquinho mais apagado. E esse daqui também pra fazer cantinho. Esse tom aqui pra esfumar esse roxo. Achei que funcionou muito bem. Enfim, gente. Gostei demais da seleção das cores. Eu achei bem atual, né? Porque a gente tá nessa vibe dos roxos mesmo. Achei atual. Achei uma paleta que você pode levar pra qualquer lugar. E que você consegue fazer um look fácil, sabe? Sabe aquela paleta pra você não pensar? Que qualquer coisa que você fizer com ela vai dar certo? É essa paleta aqui. Você não precisa de muitas ferramentas pra trabalhar com ela. Vocês viram que eu usei um pincel pra fazer esse look inteiro. E eu achei que ficou lindo, tá? Gostei demais do resultado. Então, achei que não iria recomendar essa paleta pelo preço. Mas se você tá procurando uma paleta nessa proposta, você acha que você vai usar esses tons. E quer uma coisa... Uma paleta, assim, versátil. Você pega... Sabe a primeira coisa que você pega e já consegue um look bonito? Acho que vale a pena sim, tá bom? Gostei demais dessa paleta, gente. Me surpreendi muito com ela. Agora, o delineador, gente, é igual o delineador Power Stay da Avon, tá? É a mesma coisa. Só que ele vem numa tampinha roxinha fofa. Então, se você tem o delineador Power Stay, eu já usei, tá? O Power Stay, gente. Só não tenho aqui. Mas se você tem ele, não acho que vale a pena você investir. Mas eu achei ele bem legal. Achei essa pontinha bem legal. Não é a ponta que eu tenho mais facilidade de trabalhar, tá, gente? Essa ponta bem alongada. Mas eu achei que deu pra fazer um gatinho bonito. Principalmente se você gosta de puxar esse cantinho. Essa ponta, ela é muito boa pra você. A tinta é muito pretinha. Você consegue um traço bem preciso com ela. E o traço vai ficar lá, sabe? Então, é aquela caneta pra você colocar e não ajeitar mais. Tanto que aqui eu até dei umas borradinhas, gente. Vocês relevam. Mas nem parece, né? Nem parece de longe. E não dá pra arrumar muito bem, não, tá? Depois que você coloca, ela, tipo, gruda ali e não sai mais. Na água eu passei, né? Passei, esfreguei um pouquinho de água aqui nessa canetinha que eu tinha colocado aqui na mão. Ela ainda ficou, ó. Um risco bem fininho. Ela ainda ficou. Mas ela sai com facilidade até se você der uma esfregada debaixo da água, sabe? É aquela coisa. Se você chorar, dá uma limpadinha assim. Só você não esfregar que ele não vai sair. Mas eu acho que a Atrito vai ser uma caneta muito boa. Então, eu gostei da caneta Power Stay, tá, gente? Gostei bastante. Batom, gente. Os batons da Avon, assim, são... Acho que os batons são os produtos da Avon que têm a mais qualidade possível, assim. Os batons da Avon são realmente muito, muito bons. E esse daqui não fica pra trás, gente. Então, ele também é da linha Power Stay. A Juliette só veio ali com as cores, eu acredito. E ele é muito maravilhoso, gente. Pigmentado o bichinho que é pigmentado. Você não precisa de nada. Se você pegar a ponta do aplicador sem nada de produto, ele já vai ter essa cobertura. Porque, gente, muito, muito pigmentado. Não precisa de esforço nenhum pra você fazer essa cobertura linda que fica o batom. Eu gostei muito dessa tonalidade também. Ele é um vermelho um pouco mais puxado. Ele tem um subtom quase rosado. Não sei se vocês vão perceber daí. Mas ele tem esse fundo um pouco mais rosado do que um vermelho tomate super vibrante, igual ela usava lá no BBB, tá? Que, inclusive, era um batom da Avon, então realmente não fazia sentido fazer um batom igual. Então, eu gostei muito desse vermelho. Eu tava com medo, inclusive, de ficar muito diferente, né? De ficar destoando o tom da sombra com o tom do batom. Mas eu achei que conversou super. Gostei, inclusive, dessa combinação um pouquinho mais ousada. O aplicador é muito fácil de aplicar. Aqui eu nem usei lápis labial e nem arrumei nenhum cantinho, porque eu não tenho pincel limpo pra arrumar, igual eu falei pra vocês. E eu achei que ficou super lindo aqui a cobertura dele. Ficou um bocão de respeito, assim. Então, gente, gostei, viu, dos produtos da Juliette. Não achei que eu ia gostar tanto. Eu comprei mais porque era coleção da Juliette. Enfim, achei que seria uma coisa interessante pra trazer pro canal. Mas não fiquei super empolgada quando eu o vi. As embalagens são lindas, a identidade visual é linda. Eu ganhei uma nesse certo. E eu achei os produtos muito bons, tá? Se não fosse o blush, se o blush fosse um pouquinho melhor, gente, eu teria recomendado essa triadada 10 pra essa coleção. Mas pelo blush ser mais ou menos, eu vou dar 9, tá? Gostei realmente demais. Me surpreendeu muito. Bom, gente, então me falem aqui o que vocês acharam da coleção da Juliette. Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram dessa coleção nova. Se vocês ficaram com vontade de experimentar. Se vocês gostaram da minha makezinha usando ela. Se você gostou, então, já deixa o seu like. Não deixa de se inscrever aqui no canal pra sempre estar por dentro das novidades da beleza que eu trago pra vocês. E também já compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que tava curiosa pra saber mais sobre essa coleção da Juliette. Até a próxima!